Fala galera, vamos pra mais um corte aqui do Boteco do AV, ou seja, se você quer ver toda a entrevista na íntegra, o link é o primeiro, o link tá na descrição, eu recomendo que você assista na íntegra, que está muito bom, e também temos aí, também essa entrevista completa nas principais plataformas de podcast, ok? Compartilha pra sempre ajudar o conteúdo, qual que é, bom, um cara que já ganhou bastante coisa aí, mais de 20 campeonatos, né, por baixo, você tem um objetivo hoje, qual que é o teu objetivo, qual que é a sua meta, que fala, putz cara, minha meta é essa aqui agora, daqui eu quero alcançar esse objetivo, tem algum objetivo à vista, a ser buscado? Pessoalmente, tudo que a gente, que eu cheguei a ter hoje, que eu tenho hoje, eu acho que, pra mim, eu já tô satisfeito, sabe, porque troféu pra mim é uma coisa vaga que tu traz, é lógico que fica ali, faz bonito numa estante e tudo, só que se tu não trazer umas amizades com isso, então de nada vale, né? Perfeito, eu lembro que todos esses campeonatos que eu tô até hoje, eu devo ter menos de 10 protestos relacionados contra mim, assim, né, mas eu lembro que é isso, eu não tenho, eu tenho uma meta, até que, desde que meu pai faleceu, que é conseguir entregar um troféu que a gente, eu e meu irmão, a gente fez feliz em homenagem ao meu pai, pro Rubinho Barrichello, né, e tá chegando perto desse, dessa vontade, porque o Rubem está dentro do AV agora, né, há muito tempo já, no caso, né, só que tá um pouquinho mais pertinho da gente agora, cara, então, quem sabe, um dia, eu acho que eu vou me realizar por completo, se eu conseguir entregar em mãos esse troféu pro Rubinho aí. Vamos lá. Troféu é esse, não sei se dá pra ver bem. Tá sim. O 111, que é o número do Rubens, né, de seu eterno fã, a Project D, é a primeira equipe minha no AV, então essa homenagem a eles também, e aqui o nome do meu pai, Edson Flauzino. Caraca, cara, vai dar certo. Vai, vai. Vai, já deu certo, ó, tenho certeza que a galera vai, vai fazer chegar lá e vai acontecer, cara, vai acontecer, tem fé que isso vai acontecer, cara. É, eu cheguei a entrar em contato com a Full Time, né, eles falaram, eu expliquei todo o, tudo, né, que aconteceu, desde a perda do pai, que eu gostaria muito de entregar, por ter o Project D, se tem alguma interferência, né, eles aceitar, né, por causa do, de ter uma outra marca, vamos dizer assim. Sim. Eles falaram que isso não impede nada, né, então eu, poxa, então me empolguei, né, pra conseguir entregar isso em mãos pra eles aí, quem sabe, daqui a pouco a gente consegue realizar. Quem sabe não vai ser realizado, vai, em nome de Jesus vai ser realizado, e a galera vai ajudar, a galera vai ajudar e isso vai acontecer, cara. Vai. Tchau, 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 tchau.